Eu sou a Estela Hoff e hoje eu vou te ensinar a fazer essa carteira de tecido super rápida e prática. E ela cabe três cartões aqui fora, aqui dentro cabe notas, o que mais você precisar e também cabe o celular. Super, super fácil e prática de fazer e o melhor, rapidinha. Então já se inscreve aqui no meu canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade e vem fazer essa carteira rápida comigo. Então antes da nossa aula, da carteira fácil começar, vou tirar alguns secados rápidos, então não pula essa parte. Se você quiser saber a sugestão de venda para essa peça, fica até o final da aula que eu te conto. Outra coisa é que todos os tecidos usados para fazer essa peça são da loja Estela Hoff Tecidos. Então no momento que você está vendo esse vídeo, se você estiver vendo agora, em julho de 2023, nós temos 10 estampas exclusivas diferenciadas lá no site Estela Hoff Tecidos.com.br Vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo também. E se você estiver vendo daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, pode ser que tenha muito mais estampas para você escolher. Então vai lá conhecer as minhas estampas exclusivas. Outra coisa é que se você quiser aprender mais peças criativas comigo, eu tenho mais de 74 aulas de costura criativa incríveis, preparadas para você costurar muito e vender o ano todo. E o melhor, dá para costurar tudo na sua máquina doméstica. Então você pode conhecer a Estela Hoff Club e assinar por mês, por semestre ou por ano. Dá uma olhadinha nos planos e o que te atrai para você ser minha aluna. Combinado? E agora eu vou te passar todas as medidas necessárias para você fazer a sua carteira fácil. Para o corpo da carteira, nós vamos precisar da medida de 20. Vou usar aqui a parte de cima. 20 por 30. 20 na largura e 30 na altura. Uma vez no tecido externo, uma vez na manta R2. Se você quiser usar uma entretela ou algum outro material para estruturar que não seja a manta, fica à vontade. E vamos usar uma vez o tecido de forro. Olha só esses tecidos. Esse aqui é o Tropicália e esse aqui é a estampa vitral que tem lá no site. Para o bolso de cartão, nós vamos precisar da medida de 20 por 18. Então 20 aqui na largura, 18 aqui. Aí você já vai dobrar ele no meio aqui, ó. E vamos precisar de um pedaço ou de entretela ou de TNT que deixe esse bolsinho mais durinho. Manta R2 não, porque daí ele vai ficar muito grosso. Então vamos precisar de um 8 por 16 aqui na entretela. E vamos finalizar a nossa peça com um botãozinho de pressão. Se você quiser finalizar com velcro ou se você quiser fazer com botão de imã, fica à vontade. Pode colocar do jeito que você preferir. Agora, para começar, a gente vai fazer o seguinte. Você vai pegar ou alguma coisa arredondada e encaixar aqui nessas bordas. Ou vai pegar uma régua aqui que tem os cantos arredondados. Eu fiz com 3 centímetros aqui para arredondar. Peguei minha réguinha lá da ateliê da Gizoca. Essa réguinha é ótima para isso. Ela tem vários tamanhos de arredondado aqui, ó. 2 centímetros, 3 e 4,5. Aí eu marquei aqui. Já vou cortar aqui uma bordinha aqui de cima. Se você quiser, você dobra aqui e corta. Mas eu já marquei, eu vou cortar onde eu marquei mesmo. E aqui no forro, se você quiser, você já arredonda. Mas eu vou deixar ele como margem aqui. Daí eu vou costurar e não vai precisar arredondar ele agora. Aqui no bolsinho, eu já deixei marcado. Mas aí a gente pode marcar daqui a pouco. A gente vai começar por esse bolso de cartão. Então, você vai colocar aqui, ó. Direito com direito. Vai dobrar aqui, ó. Desse jeito, o seu bolso. Vai posicionar a sua entretela aqui. Tem umas entretelas que grudam. Então, se você tiver uma entretela que gruda, passa o ferro. Vai ficar muito melhor isso aqui. Então, se você quiser jogar um spray aqui, cola de spray para colar esse TNT. E agora, a gente vai passar uma costura aqui embaixo. Para costurar só aqui embaixo. Ficou assim. Agora a gente já vai desvirar essa peça. Então, passa o ferro para rebater. Vai ficar muito melhor para acertar nessa costura. Vai ficar muito melhor. Eu vou só... Dar uma vincada aqui com a mão mesmo, com a minha régua. Porque eu não tenho ferro aqui. E aqui na parte de cima, eu vou passar uma costura para rebater isso aqui. Prontinho. Aqui na parte de baixo da nossa carteira. Aqui a parte arredondada é a parte de cima. Essa parte reta é a parte de baixo. Você vai marcar 2,5 cm. 2,5 cm. 2,5 cm. Dá aqui. E dá aqui. Com a abertura virada para cá. Então, a abertura está aqui. A gente vai passar uma costura aqui embaixo. Para prender esse bolso da carteira. Agora, a gente vai fazer as marcações do bolso de cartão. Então, você marca 6,5 cm. 6,5 cm. 6,5 cm aqui. Marca mais 6,5 cm aqui do... E vamos fazer uma costura bem em cima dessas marcações. E vamos fazer uma costura bem em cima. Prontinho. Já fiz aqui os bolsos de cartão. Se você quiser fazer uma costura de segurança aqui para prender esse bolso aqui na lateral, fica à vontade, mas eu não vou fazer isso agora. Agora, eu vou marcar 10 cm. Vou marcar 11 cm aqui, que é onde a gente vai virar ali nossa carteira. E agora, eu vou fazer uma costura aqui direito com direito em toda a volta, deixando essa parte reta aqui aberta para desvirar. Então, eu vou fazer uma costura aqui em toda a volta, deixando essa parte aqui para desvirar. Vou costurar com a parte da manta virada para cima, porque eu arredondei na manta. Então, eu vou usar a margem que tiver aqui na manta, vai ficar mais fácil para mim, tá? Então, eu vou fazer uma costura aqui. Então, eu vou fazer uma costura aqui. Agora, a gente corta toda essa rebarba aqui do forro, ó. Dá uns piquezinhos, né? Uns pequenos cortezinhos aqui em toda a parte arredondada, para ele não ficar repuxado. Vamos cortar aqui um pedacinho da ponta. Agora, agora a gente desvira. É muito melhor, depois que você desvirar, você passar o ferro, tá bom? Só que eu não tenho aqui o ferro. Eu vou vincar do jeito que eu puder. Eu vendo se a unha está inteira ainda, né? Peraí, ajeita as pontinhas. Ajeita essas pontinhas, ajeita, ajeita, ajeita. Então, já sabe. Quando tiver a parte arredondada, dá os piquezinhos. Daí, na hora de desvirar, ajeita bem com o dedo. Depois, vem com o ferro. Parece que fica bem certinho. Aqui, eu vou vincar a dobra para dentro. Vou vincar com a mão mesmo, porque o ferro não está aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais... Vou vincar esse forro aqui. E vou passar uma costura aqui. Só nessa parte aqui, reta, para rebater. E aí, naquela marcação que a gente fez aqui, ó, dos 11 centímetros, você vai fazer a dobra da sua carteira. Vou dobrar aqui e já vou posicioná-la aqui no lugar, ó. Já vou dobrar aqui os 11 centímetros e posicioná-la aqui também. Agora, a gente vai fazer uma costura daqui até aqui. Beleza? Vamos finalizar ela com a costura. E aí, vamos fazer uma costura aqui. E aí, vamos fazer uma costura aqui. Olha só, quase pronta. E agora, a gente vai colocar um botãozinho de ímã. Ou botãozinho de pressão, né? Que eu escolhi um botãozinho de pressão para ela. Então, eu vou deixar aqui bem presinho. Então, eu vou deixar aqui bem presinho. Errei. 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 Aqui. Agora, eu vou fazer uma pressãozinha aqui para saber onde ele vai. E aí, eu fiz a marquinha aqui. Vou mudar a matriz. Vou mudar a matriz. Hoje, veio tudo, né? Completinho. No outro dia, eu subi e faltou parte dessa matriz, né? Como que a gente coloca o botão se está faltando parte? Vou posicionar aqui dentro. Vou posicionar aqui dentro. Pronto. Nossa carteira está prontinha. Super prática. Super prática. Passa o ferro para ela ficar bem ajeitadinha. E você pode arrasar com ela. Vender muito. É uma carteira super fácil e rápida de fazer. Viu que não tem PS, não tem zíper, não tem desculpa para você não fazer a sua. E aqui dentro também cabe o celular. Se você quiser, você pode acrescentar uma alcinha de mão aqui. Combinado? E aqui no meu canal, tem várias bolsas incríveis para você fazer a combinação com essa carteira. Combinado? Se você gostou dessa aula, já deixe seu joinha aqui. Não esquece de ir lá conhecer o Stella Hoff Club e as minhas aulas incríveis, lindas, perfeitas e maravilhosas. E os tecidos Stella Hoff também. Tá bom? Vou deixar aqui embaixo os meus parceiros de máquina de costura. Então, comprando com eles, você pode escolher 3 aulas de presente. E você pode vender essa peça de 40 a 55 reais. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!